Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. É com muita alegria que eu venho aqui no site mais uma vez para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. E para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a pastora Daniela Lopes, sou diretora do Ministério das Mulheres que Vencem aqui em Minas Gerais. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, para o seu coração hoje, está em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Ruth é um livro muito pregado, ainda mais na reunião das mulheres, uma mulher de Deus, um exemplo para nós, uma mulher que passou por uma grande tribulação. Sabemos que ela perdeu seu esposo, ela estava ali, conheceu seu esposo, o esposo também era homem de Deus, e ali morava ela, sua sogra, ali na mesma terra, no mesmo local ali. E a sua sogra era Ruth, uma mulher também de Deus, que quando passou uma tribulação na sua terra natal, ela, o esposo e os dois filhos decidiram sair para uma outra terra sem a direção de Deus. E nessa outra terra tudo piorou, por quê? Porque o marido de Ruth faleceu, os dois filhos também. E ficou Ruth sozinha, Noemi sozinha, e também ficou ela juntamente com as suas duas noras. E a palavra do Senhor diz que uma dessas noras resolveu voltar para a sua terra natal. Mas Ruth não, ela colocou no coração que ficaria junto com a sogra, que ajudaria no que for necessário, que não iria abandoná-la no momento de tribulação. E a palavra do Senhor diz o seguinte, a decisão que Ruth tomou, está em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Então a Ruth, ela decidiu no coração, ela não iria só ficar ao lado da sogra, mas ela iria fazer de tudo para ajudá-la, para ajudar no que for necessário. A Bíblia diz que Noemi tinha um parente muito rico, que tinha ali um campo muito fértil. E a Ruth decidiu, eu vou até esse campo e eu vou fazer o meu trabalho, o que eu puder fazer ali, que tiver sobre a minha capacidade, eu vou me esforçar. Se me der oportunidade, eu vou trabalhar de coração, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou ajudar a minha família, eu vou ajudar a minha sogra Noemi. E assim fez Ruth, ela foi de coração, ela se esforçou. Ela trabalhava, levantava de madrugada, mal parava para comer, ela se esforçava ali com o seu melhor e Deus começou a abençoar tanto a vida de Ruth, que ela voltou para casa com muito alimento. E a Noemi se assustou, o que está acontecendo? Da onde você está tirando tanto alimento, tanta resposta? E ali Deus começou a abençoar, porque o coração de Ruth estava aplicado, dedicado em ajudar a família. E o que eu quero falar com você é sobre o trabalho espiritual. A mulher que verdadeiramente quer ver o seu casamento restaurado, seus filhos libertos, sua família abençoada, que quer realmente ver a sua família prosperando, ela precisa trabalhar, trabalhar espiritualmente, colocar o coração. Deus, eu vou me esforçar, eu vou acordar de madrugada, eu vou me santificar, vou jejuar, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma campanha, vou fazer ali um propósito real com Deus, vou me esforçar, vou dar o meu melhor. E Deus, ele abençoa, Deus, ele prospera, Deus abençoou tanto a vida de Ruth, que ela casou com o dono daquela fazenda, ela casou com Boaz. Além de Deus prosperar, ainda abençoou a vida sentimental daquela mulher, todo aquele que se esforça, Deus honra. Se você quer ser honrado por Deus, você tem que se esforçar. Em Salmos, capítulo 89, versículo 19, diz que Deus socorre aquele que é esforçado. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. Então, seja constante, seja firme na presença de Deus, seja abundante, não pare, trabalhe verdadeiramente, espiritualmente, pela sua família, porque o seu trabalho não será bom. Deus vai te prosperar, Deus vai te honrar, e vai abençoar todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, minha querida, e até a próxima, em nome de Jesus.